Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de The Watchmen. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui 5 cenas e filmes que apareceu o Jiu-Jitsu, que os atores usaram o Jiu-Jitsu na cena. Tá bom então? Vamos lá! Vamos lá pessoal, a primeira cena é no filme John Wick 2, certo? Nessa cena, era quase a parte final do filme, John Wick, que é o Adokiano Reeves, ela tem treinado muito Jiu-Jitsu pra esse filme, ele tá lá na briga com o bandido, e ele consegue derrubar o Kataguruma, o bandido, aí já cai meio que na guarda, ele consegue passar a guarda, cai na montada, e na montada ela aplica um triângulo na montada, que aí depois ele consegue finalizar o bandido. Então, aí que ele usou uma sequência do Jiu-Jitsu no cinema, tá bom? Porque esse filme tem muitas cenas de Jiu-Jitsu, se o cara for botar aqui, pô, fica um vídeo inteiro só falando isso, porque o diretor, o pessoal do filme usou muito o Jiu-Jitsu nas cenas, tá bom? Então vamos pro próximo. Pessoal, esse próximo é Veloso e Furioso 7, certo? Tem uma certa parte ali do filme que eles vão resgatar uma pessoa no comboio, até numa montanha, acho que é no meio do filme mais ou menos isso. Aí eles chegam lá, conseguem estourar trazendo o caminhão, e quem entra no caminhão, é, caminhão não, no ônibus, é o Paul Walker, né? O Brian O'Connor, o ator. Ele, assim que ele consegue entrar, quando ele já vai começar a lutar com os bandidos, ele dá um tom em nag, bem na beira assim do ônibus, e joga o bandido pra fora. Tô levantando umas fotos que eu não posso botar vídeo, só se eu vim, você vê essa cena, tá bom? Então, pô, pra quem não sabe, o Paul Walker acabou falecendo em 2013, mas ele chegou até a faixa marrom de Jiu-Jitsu, então ele tinha uma boa bagagem, né? Então ele fez bem direitinho a técnica, né? Lá na cena, tá bom? Vamos pro próximo. Pessoal, essa terceira é Máquina Mortífera, certo? Se eu não me engano, é um dos primeiros filmes, é o primeiro filme, né, que foi com o Mel Gibson, e na parte final que ele tá lutando com o bandido lá, com o vilão, ele consegue dar um triângulo da guarda, dar um triângulo bem justo da guarda, e consegue apagar o vilão. E se eu não me engano, pra essa cena, quem treinou o Mel Gibson foi o... Orion Gracie, filho do Elio Gracie, né, do criador de Jiu-Jitsu. Ele treinou o Mel Gibson, né, que é o ator, pra fazer aquela cena. Então, foi uma cena bastante legal, certo? Naquela época, se eu não me engano, nos anos 80, por aí, você já viu o Jiu-Jitsu no cinema, né? Então vamos pro próximo. Pessoal, esse quarto é o último desafio, é um filme que foi estrelado por Arnold Schwarzenegger, né, e também um brasileiro, Rodrigo Santoro, ele aparente nesse filme. E na parte final ali, que Arnold tá lutando com o bandido, até numa parte, numa ponte, né, ele... ele tá lutando, né, tem muito Jiu-Jitsu ali na cena, mas... tem um certo ponto que Arnold cintura, o vilão, e dá meio que um suplex, que é onde ele encosta no chão. Então, botando umas fotos aí, tá bom? Então, é bom porque, tipo, pô, essa cena teve muito Jiu-Jitsu, certo? Então, é isso aí, vamos pro próximo. Pessoal, esse quinto, o Yudon, é em Veloz e Furioso 5, né, Operação Hill. Tem uma cena ali que... que Dominique Torres, né, ele tá discutindo com o Paul Walker lá por algum assunto, e bem que eles começam a brigar. E no certo ponto, Brian consegue, né, Paul Walker, o ator, consegue aplicar meio que um armlock, ali da... da guarda no... no... no Torres, né? Bem que ali consegue tirar na brutalidade, mas ali você vê que acha também o Brian, ele bem que soltou também, mas não machucou o braço, né, do Torres. Ou seja, ele fica ajusta ali, tinha machucado. Ela aplicou o armlock certinho, ó, da guarda, que trava o braço, mas aí o Torres consegue sacudir, e o Mike Bright também solta. Aí já vem que cessa a discussão ali. Tá bom? Então, é uma cena boa porque, tipo, tem um pouquinho de Jiu-Jitsu ali, mas você viu que... Eu acho que também isso aí deveria ter muito do ator, né, Paul Walker, por ele gostar de Jiu-Jitsu, ele sempre tenta implantar na... na... na sua cena, né, o Jiu-Jitsu. Certo, pessoal? Então esse aí foi o vídeo, se não tenham gostado, vou sair cinco cenas de Jiu-Jitsu que aparecem no cinema, tá bom? Se quiserem, eu posso fazer uma parte 2, deixa aí nos comentários também se eu esqueci alguma cena que tem o Jiu-Jitsu e algum filme, tá bom? Também todos os patrocinadores, pessoal, tá aqui na descrição, que ajuda o canal, vai lá, seguindo eles, você tá me ajudando bastante, tá bom? Também, todas as minhas redes sociais estão aqui, ó, Instagram e Facebook. Tem coisa que eu posto lá, no meu diário de 3, competição, alimentação, que eu não posto aqui, tá bom? E para não perder os próximos vídeos, parte 2, parte 3, se inscreve no canal, ativa o sininho, bem errado, certo? Também, deixa a mãozinha aí, eu deixo o like, pessoal. Quanto mais likes vocês deixam aí, me fortalece muito, me motiva muito para fazer vídeo para vocês, tá bom? Então, tamo junto. Usss! Tchau.